O que você fala, hein? Que daí eu vou... Vai lá, vai lá na frente. Vai lá na frente. Não precisa pensar mais. Vai lá, ajuda ele. Olha a cara do pescador. Vou pegar o sol. Vou pegar a linha lá. Vai levar bastante, isso. Vai demorar pra caralho pra tirar esse peixe. Pera aí, eu tô caravando, rapaz. Tá firmando, o cara tá firmando. Tá firmando. É grande, tranquilo. Isso, quando ele tá puxando, você tem que esperar. Tá puxando ainda, né? Nossa, olha lá. Vai embora. Olha lá, lá pegaram um grande também, ó. Não, é pequenininho. Aqui é grande, né, Miguel? Pequenininho também. Recolhe. Vai, recolhe. 20 dólares. Hã? 20 dólares já ganhou, Miguel. Não, esse é doble. É doble, é doble. 20 quilos. É zero, Miguel. 20 quilos. É, Daland, você vai ter que pagar 20, Daland. Porque o seu é grande. É o doble. É mesmo o de pegar 12, 10? É pelo peso. Por peso, 20 quilos. É pelo peso, não pela qualidade. É blanco, dourado. É blanco. É igual o meu. Blanco. Tá velho. Tá velho já. Mas só que... Bonito. Que lindo, rapaz. Tamanho. Olha, igual o meu. É irmão. Tamanho. Acho que é o mesmo. Não. Esse é de 90 quilos. O meu também tinha. O de ontem. De ontem. Peguei o mais branco que esse. Mais branco que esse. Olha. Olha. Lindo. Aqui não, jacaré. Olha que beleza. Olha que lindo. Olha. E tá a favor do sol? Não quer vir não. Calma, calma, calma. Calma. Olha onde pegou. Danédio, não sai nunca. Foi graça e sai da linha. Te importar? Não, não, não. Vai lá pra cá. Pera aí, Dan. Pera aí que eu vou. Vamos pesar aí. E eu não vou tirar uma foto abraçada. Põe no colo. Mas saca pronto e solta porque vai morrer. Porque é grande. Olha que tamanho. Fecha o bicho. Põe no meio da boca. No meio, Miguel. Aí. 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 Acabou? Só não botar o dedo na guelha dele. Ajuda ele lá. Ajuda, ajuda. Ajuda. Nossa senhora. Olha. Pega a foto. Pega a foto. Pega a foto lá. Vai lá. Pera aí que eu vou tirar a foto. Vai. Põe no colo. Põe no... Não, ao contrário. Contra... Eu acho que vai... Então não vai dar. Pesa com o meu. Com o meu. 20 quilos, não é? Ah, não vai. Não dá. O meu também não pesou. Pode, pô. Só solta. Senão vai matar ele. Deixa, Miguel. Solta, solta. Tem mais de 20 quilos. Solta, solta, solta. Tem mais de 20 quilos. Vai, olha. Vai, olha.